Um homem, olha essa história, ele foi preso em Várzea Grande, suspeito de roubar vários aparelhos de televisão. Só que o roubo foi lá em Campo Verde, durante a tarde de ontem. Entenda tudo o que aconteceu a partir de agora na reportagem do Serginho. Vai. Uma ação policial da equipe de Força Tática com informações da Polícia Militar da cidade de Campo Verde. Ladrões, pelo menos dois, entraram em uma residência daquela cidade e fizeram um verdadeiro limpa. Eles estavam utilizando este veículo, que é um veículo alugado. Agora preste bem atenção, meu amigo, minha amiga. A equipe da Polícia Militar, eles receberam filmagens de câmeras de monitoramento que identificaram este veículo na ação lá na cidade. O homem que estava com este veículo, ele foi encontrado aqui no bairro Cristo Rei, em Várzea Grande. Ele foi reconhecido pelas vítimas, só que os objetos que ele já tinha roubado naquela cidade estavam no bairro Jardim Paulo, em Várzea Grande. Ele encaminhado aqui para o SISC Parque do Lago. Olha só as imagens, quantos televisores que a equipe da Força Tática recuperou. Um simulacro também de arma de fogo e uma espingarda foram apreendidos com este suspeito, que já tem várias passagens pela polícia por roubos e furtos. Durante a entrevista de busca pessoal, o mesmo informou para a gente que ele participou do roubo e informou de onde estaria localizada a materialidade. O suspeito foi entregue aqui na Polícia Judiciária Civil, onde ficará mais uma vez à disposição da Justiça. Com imagens, André Rezende, apoio técnico, Valdemir Guimarães, Sérgio Napada, para o SBT Comunidade.